Qual é a função do IPv4 e a função do IPv6? Eles têm função diferente ou dá para determinar as mesmas funções para eles? Na verdade, o IPv4 é mais simples de ser configurado. O IPv6 já são alfanuméricos, então o IPv4 são números, numerais só, do 1 ao 9, e o IPv6 vai do 1 até o F, se eu não me engano. É isso mesmo, do 1 ao F. Então, do 0 ao F, ele é alfanumérico, tem bastante combinações. É engraçado agora, porque eu me lembro de uma situação, por exemplo, o nosso servidor aqui, para acessar, a gente sabe de cabeça o número do IP do servidor. Eu acho que o IPv6 fica meio difícil gravar. Vai ser difícil, é bem difícil com o IPv6. Na realidade, quem faz esse papel vai ser os servidores DNS, que vai ser configurado, que o servidor do nome tal, ele acessa em IPv6 esse IP e no IPv4 esse IP. Então, se você estiver navegando em IPv6, ele vai por IPv6. Se estiver por IPv4, vai por IPv4. Lembrando que todas as máquinas, todos os dispositivos, eles dão preferência para IPv6.